Olá, me chamo Ivonette e hoje vou apresentar para vocês o resultado do meu PIBIC, que tem por tema estudo de toxicidade aguda para bioprodutos cerrado com potencial efeito anti-inflamatório na géssica, tendo por orientadora professora doutora Muni, indiana. Bom, o Brasil é um dos países com maior biodiversidade do mundo e o bioprodutos cerrado está locavado no centro-oeste do Brasil, segundo o maior que cobre 21% do território brasileiro. Bom, apesar de crescente o uso de plantas medicinais, a maioria é usada de forma empírica, sem estudos que valem o seu uso para a patologia mais adequada, não conhecendo seus efeitos que, mesmo em doses menores, podem ser passíveis de toxicidade e efeitos adversos. Os objetivos desse plano de trabalho são avaliar a possível toxicidade sistêmica e avaliar o possível efeito sedativo do extrato de plantas do cerrado brasileiro com potencial efeito anti-inflamatório analgésico. Bom, foram utilizados ratos machos ou fêmeas e para o teste de toxicidade, a gente usou uma dose do extrato de 300mg oral por quilo. foram avaliados a presença de morte, de alterações em pele, pelos, olhos, mucosas e respiratórios, dentre outros parâmetros do animal. Bem, foi avaliada após a administração 30 minutos, 30 minutos depois da administração e 24 horas, dando maior atenção para as primeiras 4 horas, avaliando esse animal a cada hora avaliado. E, durante 14 dias, foi pesado os animais no primeiro, no sétimo e no décimo quarto dia, para avaliar também se houve alguma alteração no animal, para ver se ele tinha alguma toxicidade. O extrato. O teste mutou, foi utilizado para descartar efeitos relaxantes, não específicos do extrato. E foi utilizado o teste de locomoção de rota-rolde, como controle negativo, foi utilizado a água, como controle positivo, foi utilizado o diazepam por ter efeitos mio-relaxantes, e o extrato na dose de 300mg. Os animais, eles foram treinados e adaptados no aparelho durante dois dias, e depois foi realizado o teste no motor. E esse teste tem um tempo de corte de 200 segundos. Bom, nessa tabela, acho que dá para ver que todos os parâmetros foram negativados dos 4 animais. Morte, não teve morte, não teve alteração em pele, em pelos, não teve alteração na mucosa, não teve alteração no respiratório. A avaliação do nível de toxicidade oral agudo, com 4 fêmeas, na dose de 300mg. Aqui também, não houve alteração no peso dos animais. E para o efeito do tratamento com a água diazepam e o extrato na dose de 300mg, a gente pode ver que o diazepam aqui, ele apresentou comprometimentos motores. E já os animais tratados com o extrato, eles não apresentaram comprometimentos motores, podendo inferir que o efeito do extrato, ele não é decorrente de sedação. Ele está igual ao da, praticamente igual ao da água. Então, para concluir, conforme o exposto, esse extrato na dose avaliada, ele não apresentou efeitos tóxicos agudos e não houve comprometimento motor. Sendo assim, abre espaço para novos estudos do extrato para posterior uso clínico, visto que tem possíveis efeitos anti-inflamatório, anti-noceptivo, sem apresentar toxicidade ou efeitos no comprometimento motor nas doses analisadas. Muito obrigada. E aqui tem as referências utilizadas.